Bem-vindas e bem-vindos. Esse é um evento organizado pela Fundação Roja Luxemburgo. Meu nome é Renata Mota e eu tenho o prazer e a honra de moderar e receber os nossos convidados, Beth Serqueira e Jean Willis. Aplausos Bem-vindas, Beníndia! Obrigada. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a presença de todas e todos, à Organização Rosa Luxemburgo, aos amigos do MST, à Refracta, ao FDCL, na figura do Christian Rousseau, que organizou todo esse processo, à Cobra e amigos do Brasil, Freiburg e Berlim. Aplausos Com a ascensão das novas direitas no Brasil, que encontraram na truculência de Jair Bolsonaro, sua expressão política, não só se expandiram os limites do politicamente dizível, mas também a violência simbólica deu legitimação para atos de violência física. Já há anos recordista no número de assassinatos de jovens negros, de mulheres, mulheres negras, de pessoas LGBT, de jornalistas, de ativistas de direitos humanos, de movimentos na luta pela terra, indígenas. O Brasil experimentou, no ano de 2018, um período eleitoral no qual a aniquilação do ativismo político e da diversidade social foram usados como arma de campanha e como programa político. Esta noite temos conosco duas figuras que representam duas importantes lutas sociais no Brasil e que têm sido particularmente ameaçadas pelo governo Bolsonaro. Elisabeth Serqueira é ativista do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do estado de Goiás. Bete veio para a estreia do filme Chão, na Berlinale, e ficamos profundamente felizes que ela aceitou o convite da Fundação Rosa Luxemburgo para ficar e participar dessa roda de conversa conosco. O MST tem sido alvo de ataques difamatórios dos políticos conservadores brasileiros há anos no Congresso Nacional. Porém, Bolsonaro anunciou a intenção de criminalizar o movimento e classificá-lo como terrorista. Desde a Constituição Federal, de 88, o acesso à terra é questão de polícia, de política, deixou de ser questão de polícia para virar uma questão de política e de direitos. Hoje vemos os possíveis retrocessos em tratar a luta pela terra como questão, não só de polícia, mas também como de mercado. Ainda mais no momento em que a polícia ganha licença para matar. Jean Wyllys é jornalista, professor universitário e escritor baiano. Tem longa história de ativismo pela justiça social. Ele foi o primeiro deputado federal a ser eleito no Brasil como representante da luta LGBT. Seus dois mandatos se notabilizou pela atuação na defesa dos direitos sociais e culturais e contra todas as formas de discriminação. Elaborou e se engajou por dezenas de projetos de lei pró-equidade, de etnia, de raça, identidade de gênero, de pessoas com deficiência, idosos e idosos, crianças e adolescentes. Jean Wyllys recebeu diversos prêmios e homenagens, como melhor deputado, deputado do futuro e uma das personalidades mais influentes do Brasil e do mundo. Desde o início da sua vida pública no Congresso Nacional, Jean Wyllys recebeu ameaças pela internet e foi vítima de calúnias e difamações. Porém, foi com o assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes que Jean Wyllys começou a temer pela sua vida e a dos seus. O Estado brasileiro não se mostrou comprometido em garantir sua segurança. No dia 24 de janeiro último, Jean Wyllys anunciou sua decisão de não assumir o terceiro mandato e cuidar da sua vida política a partir de um autoexílio. Estamos profundamente agradecidos por Jean e Beth terem aceito o nosso convite e da Fundação Roja Lucemburgo para essa roda de conversa em Berlim. E, com isso, eu passo a palavra para as considerações iniciais de vocês. Antes das considerações iniciais, é necessário a gente fazer, nesse momento, um minuto de tributo, um minuto à memória de muitas pessoas que morrem no Brasil e, assim, começamos a proferir os nomes. O Brasil sempre se notabilizou por uma série de aspectos positivos, nós sabemos disso, mas também se notabilizou por uma série de aspectos negativos, com a violência contra as pessoas negras, sobretudo as de pele preta. Então, em nome da juventude negra e pobre, sobretudo os de pele preta, vítimas da violência de Estado, em nome de toda essa gente, eu quero lembrar aqui agora o primeiro nome, que é o de Pedro Gonzaga, que foi assassinado por um segurança do supermercado Extra, essa semana. Em nome de Rodrigo e Orlando, lutadores do povo, da luta pela terra, pela reforma agrária no Brasil, assassinados após a eleição de Jair Messias Bolsonaro, invocamos a sua memória e, para isso, prestamos também homenagem a todos aqueles e aquelas que tiveram, desde o período colonial, desde a invasão portuguesa, as suas vidas tiradas pela questão agrária no Brasil. Representando a violência contra a comunidade LGBTQ, eu quero evocar o nome de Kelly Silva, que sequer teve o seu nome social registrado pela imprensa quando assassinada cruelmente e teve o coração arrancado pelo assassino, que colocou no lugar do coração uma imagem de uma santa dizendo que havia posto fim a um demônio. Então, Kelly Silva, em nome de toda a comunidade LGBTQI, vítima de violência no Brasil. Também fazemos denúncia em relação à alarmante, ofensiva à vida das mulheres, à onda feminicida que assola a vida das mulheres no Brasil hoje. invocamos aqui Tatiane Splittner, que teve a sua vida tirada brutalmente do modo absurdo no elevador, isso foi filmado, e a todas aquelas mulheres que, já em 2019, ultrapassamos a conta de 120 mulheres assassinadas, enfim, por essa crueldade chamada feminicídio. E, por fim, em nome da democracia, da divergência política, da possibilidade de ser e exercer um mandato de esquerda, ideias de esquerda, de poder propor uma política diferente, de poder propor uma equidade de gênero, o empoderamento das mulheres negras, das pessoas das favelas, o empoderamento das pessoas das religiões minoritárias, por fim, em nome de todas essas pessoas, eu quero lembrar a Marielle Franco, minha amiga, companheira de partido, o nosso voto de silêncio em nome dessas pessoas. Aplausos 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 Boa noite a todas e todos vocês. Bete, uma honra dividir esse espaço com você. Renata, muito obrigado pela mediação. Agradeço à Fundação Rosa Luxemburgo pelo convite. Agradeço a presença dos meus amigos e amigas que estão aqui na plateia, não vou citar o nome de todos para eu não esquecer de algum, mas eu tenho alguns amigos de verdade aqui na plateia, quero agradecer a todos e todas que vieram nos ouvir e compor esse espaço democrático de debate sobre os rumos que o nosso país está tomando. E a gente vai debater esse rumo, esses rumos que o Brasil está tomando, a partir das nossas histórias de vidas e experiências, a minha e a da Bete. Bom, a Renata fez um breve, um resumo da minha atuação como parlamentar e a partir dela, considerando que eu, desde o primeiro mandato, meu primeiro mandato, eu fui eleito em 2010, para começar a exercer em 2011, do primeiro mandato até o final do segundo, quando eu me elegi para um terceiro mandato, minha postura sempre foi marcada pelo republicanismo, pela defesa da democracia, pela honestidade material e intelectual. Eu sou um deputado honesto. Nunca me envolvi em nenhum escândalo de corrupção, sempre tive uma atitude de probidade, sempre fui uma pessoa responsável e republicana, que é o básico que se deve exigir, é uma postura que todo servidor público deveria ter. Além disso, eu tive um mandato muito produtivo do ponto de vista da proposição de projetos de leis, da aprovação de projetos de leis, para citar dois apenas projetos de leis aprovados, entre os que eu consegui aprovar, um deles garante às mulheres, às meninas, o direito de estender o ano letivo em casa, as mulheres gestantes, para que elas não percam o ano letivo. Então, as universidades e escolas são, a partir desse projeto de lei, obrigadas a oferecer ensino domiciliar, a fazer os exercícios em casa, para que ela não perca o ano letivo. Com isso, a gente garante o direito dessas mulheres à educação, porque sabemos que a evasão escolar é fruto, muitas vezes, dessa impossibilidade da mulher, da garota, da mulher, depois da gravidez, voltar à universidade e voltar à escola. Então, esse foi um projeto nosso, do meu mandato, do nosso mandato aprovado. Um outro projeto é o Dezembro Vermelho, por exemplo, que retoma publicamente as discussões em torno do HIV, AIDS e hepatites virais, que é uma doença que, embora tenha se cronificado para certos setores da sociedade, para outros setores, tornou-se uma doença, continua sendo uma doença mortal. Então, a doença se palperizou, e quando ela se palperiza, passa a afetar pobres, e passa a afetar principalmente pobres pretos, homens gays, pobres e pretos, a política de prevenção desaparece. Então, a gente aprovou o Dezembro Vermelho como uma maneira de retomar esse debate e falar da importância, falar da importância da prevenção e das políticas de tratamento. Isso sem falar da conquista do casamento civil igualitário, que foi fruto, sobretudo, da atuação do nosso mandato. Então, um mandato bastante produtivo, de um deputado honesto, um deputado comprometido com causas que, para mim, são causas civilizatórias, não necessariamente de esquerda, porque eu sou um homem de esquerda, defendo a justiça social, eu promovo, quer dizer, sempre me engajei no combate às desigualdades sociais, que é uma agenda típica da esquerda, mas incluí nessa minha atuação uma agenda que é uma agenda do liberalismo clássico, a agenda das liberdades individuais, dos direitos civis. Então, essa sempre foi a minha agenda, o meu trabalho e a minha atuação. Como foi possível um deputado com essas características, além de tudo, com orgulho da sua homossexualidade, e servindo, portanto, de exemplo às novas gerações, permitindo a passagem da vergonha para o orgulho, o experimento da identidade sexual, da orientação sexual, da identidade de gênero, não como uma vergonha, mas como um orgulho? Como foi possível um deputado com essas características ter se convertido num párea para boa parte da sociedade, ao ponto de ser permanentemente ameaçado de morte, difamado, ao ponto de ter que deixar o país e seu terceiro mandato? Como isso foi possível? É uma pergunta que muita gente me faz. Como se chegou a esse ponto? A minha presença na Câmara dos Deputados, a minha simples presença, a presença de um deputado gay, assumido, orgulhoso da sua homossexualidade, ainda que eu não fizesse um mandato produtivo, já era por si só, já causava por si só um estranhamento no sistema. Porque os sistemas de representação no Brasil, eles estão colonizados por homens brancos, por homens ricos, por homens héteros. A presença de negros, de mulheres, ainda é muito baixa. E a presença de pessoas LGBTs não havia até a minha chegada. Então a minha presença provocou um estranhamento imediato no imaginário de políticos que acham que o lugar de homossexual não é aquele. Não é disputando a tribuna, não é apresentando as suas reivindicações. Ali não era o espaço. Então, isso por si só já era um problema para eles. Combinado com o fato de que eu cheguei ao parlamento para fazer uma disputa real pelo direito, para fazer uma reivindicação radical pela igualdade de direitos, isso me converteu em inimigo dos reacionários e conservadores, que tinham como caricatura Jair Bolsonaro, atualmente presidente da República. Então as primeiras difamações contra mim surgiram já em 2011. E as primeiras ameaças de morte também apareceram já em 2011. Isso está documentado pela imprensa. Quem quiser fazer uma pesquisa pode fazer uma pesquisa e vai ver matérias comigo apontando as ameaças de morte que eu já sofri em 2011. Em 2011, um dos ameaçadores, dois dos ameaçadores de morte foram presos, não porque a polícia tenha empreendido uma investigação acerca das ameaças contra mim. Foi feita uma outra investigação porque eles operavam um site chamado Silvio Coerite, que era um site que promovia, estimulava o estupro corretivo de lésbicas, o ataque a nordestinos e negros, e que defendia o assassinato de Lola Aronovich, uma feminista professora da Universidade do Ceará, e o meu assassinato. Quando essas duas pessoas foram presas, eles estavam com um mapa da UNB, onde eles pretendiam explodir uma bomba na ala dos prédios onde estão as humanidades, os custos das humanidades, e eles haviam mapeado os pontos cegos das câmeras de segurança da Câmara Federal para ver onde eu poderia ser atacado sem que fosse filmado o ataque. Desse site que eles administravam, participava desse site, frequentava esse site um sujeito que fez um curso de tiros, adquiriu uma arma e, em 2011, foi ao colégio Taço da Silveira, em Realengo, Rio de Janeiro, e matou 12 meninas com um tiro na cabeça. Então, as ameaças contra mim datam da minha chegada ao Parlamento. E, de lá para cá, essas ameaças foram se intensificando, junto com uma campanha difamatória que buscava destruir a minha reputação, me construir como um párea, principalmente associando a homossexualidade e a pedofilia, me associando à pedofilia. Isso me colocava em uma posição reativa. O meu mandato tinha que ser propositivo, eu tinha que fazer proposições legislativas, entrar em todos os debates legislativos necessários, do debate orçamentário, do recurso que deveria ir para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, segurança pública, passando pelos projetos de leis. Mas, além disso, eu tinha uma outra tarefa que nenhum outro deputado tinha, ser reativo, reagir, me defender da campanha difamatória e das ameaças de morte. Nós fizemos uma série de provocações, de denúncias à Polícia Federal, porque, sendo eu deputado federal, quem trata das questões da minha segurança é a Polícia Federal. Diante dessas denúncias, a Polícia Federal abriu, até o dia de hoje, cinco inquéritos protocolares que não foram para lugar nenhum, que não apontaram nenhum culpado, que não chegou a nenhum IP de computador, que não identificou nenhum dos ameaçadores nem difamadores. Temos que perguntar por quê. Quando o movimento pelo impeachment da Dilma começou e eu assumi o protagonismo na defesa do mandato da Dilma, não pelo mandato em si da Dilma, em relação ao qual eu tinha críticas, porque eu era oposição de esquerda ao governo Dilma. Eu não sou petista e fazia uma oposição de esquerda. Mas, quando eu percebi todo o movimento golpista, porque o que aconteceu foi um golpe, o impeachment da Dilma foi um golpe parlamentar, eu assumi automaticamente o protagonismo da defesa do governo Dilma como defesa da democracia. E, sobretudo, porque o processo de impeachment estava evado de misoginia e de machismo. Nenhum presidente mais impopular dos presidentes da República não foi vaiado quando levou sua mensagem ao Congresso Nacional. E Dilma foi vaiada. Então, era evidente que havia uma misoginia e um machismo por trás do esforço em derrubar a primeira mulher presidenta da República. Isso despertou um ódio a mais. Juntou à homofobia que produzia a difamação e as ameaças de morte, o antipetismo. Eu fui identificado com o PT por causa da defesa da Dilma. Então, a violência redobra. As ameaças se multiplicam e os espaços passam a ser espaços perigosos para mim, porque eu era insultado, as pessoas chegavam a me empurrar, quando passavam por mim, durante esse processo do impeachment de Dilma. Até aí, eu enfrentei tudo isso sozinho, sem que nem sequer o meu partido tomasse uma defesa clara da minha vida, do meu mandato, do meu trabalho. Eu enfrentei tudo sozinho. Até que, em 14 de março do ano passado, minha amiga, companheira de partido, que tinha sido eleita há pouco tempo, vereadora no Rio de Janeiro, e que tinha uma agenda política muito parecida com a minha, ou seja, ela dá continuidade a uma agenda política que eu levei para o partido, porque fui eu que levei essa agenda para o PSOL, essa agenda identitária, essa política de afetos, essa política de minorias. Marielle dá continuidade a isso, no mandato dela como vereadora, minha amiga e companheira foi executada com uma rajada de metralhadora, cujos tiros, a maioria dos tiros, pegou no seu rosto, destroçando, destroçando-a de maneira que sequer ela podia ser vista depois de morta. A partir daí, eu entendi que as ameaças não tinham só a função de me calar, de me intimidar. Certo? Levando em conta que no dia do impeachment da Dilma, depois de ouvir o elogio ao torturador, um dos piores torturadores da ditadura brasileira, e de ser insultado com a expressão queima rosca por Jair Bolsonaro, levando em conta isso, levando em conta que o processo eleitoral, o último processo eleitoral, foi marcado por uma escalada de violências. E eu posso citar alguns exemplos dessa violência, como os tiros na caravana de Lula até o assassinato de Moa do Catender, em Salvador. E tendo a notícia, durante o recesso, de que o filho de Bolsonaro empregou no seu gabinete a mãe e a esposa do sicário daquele acusado de ter disparado os tiros contra a Marielle, estando claras as ligações entre a família Bolsonaro e as milícias que controlam territórios no Rio de Janeiro, ficou para mim evidente que o Brasil deixou de ser um lugar seguro para mim. E que, portanto, toda a resistência que eu tive até aquele momento, praticamente solitária, e vocês não têm ideia do que é acordar todos os dias com uma notícia falsa e uma calúnia acerca da sua reputação. que lhe associa a coisas abomináveis, desde a pedofilia até a legalização do sexo entre humanos e animais. Vocês não têm ideia do que é ser filho de uma mulher simples, lavadeira, doméstica, que mora no interior do país, que leva uma vida absolutamente modéstia, 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 ser filho dessa mulher e essa mulher ser insultada no supermercado, sendo chamada de mãe de pedófilo. Vocês não têm ideia do que é isso. O que é a ideia de acordar com o e-mail dos seus irmãos, com seus irmãos com um e-mail cheio de ameaças, com fotos da placa do carro, com fotos da casa da sua mãe, dizendo que vai matar todos os seus familiares e que vai matar você. Vocês não têm ideia do que é isso e do que é isso sobretudo quando o Estado negligencia essa violência. então a Polícia Federal abriu cinco inquéritos protocolares, diante disso eu entrei com um pedido de medida cautelar junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que analisou as provas, todas as provas, e reconheceu num documento contundente, depois de interpelar o Estado, de que de fato eu corria risco de vida e que o Estado deveria fazer segurança, garantir a minha segurança para que eu prosseguisse o meu trabalho político, esse trabalho que a Renata narrou bem e que é o trabalho de um deputado produtivo e honesto. Essa medida cautelar não foi concedida pelo Estado brasileiro que ignorou completamente o relatório da OEA. Diante disso, eu pensei que eu só tenho uma vida, é essa. Se há outra vida, não sabemos. Há quem creia nelas em outro nível de vínculo com o tempo. Mas no momento nós só sabemos dessa vida. Eu só tenho essa vida e eu gosto de estar vivo. E as causas pelas quais eu luto não precisa de mais um marte, porque nós já temos uma marte que foi martirizada por causa dessas causas, Marielle Franco. As causas precisam de um ativista e eu precisava estar vivo. E se eu continuasse no Brasil, eu seguramente não viveria. porque as forças políticas que são contrárias à minha agenda, que são declaradamente inimigas da comunidade da qual eu faço parte, essas forças políticas agora estão na gestão da nação. Por mais incompetentes que elas sejam, por mais racistas que elas sejam, misóginas, homofóbicas, por mais que elas não tenham ideia de como gerir um país continental com mais de 200 milhões de habitantes. E aí nós temos os exemplos todos da ministra dos Direitos Humanos, uma mentirosa quanto mais, mentirosa compulsiva, quase beirando a psicose, ao ministro das Relações Exteriores que é terraplanista e acredita que a comunidade LGBT faz parte de uma conspiração internacional para impedir a volta do menino Jesus, passando pelo ministro da Educação que disse que o direito à educação superior deve ser das elites. Os exemplos estão aí. Nós temos essas pessoas que hoje não têm competência para gerir o Brasil, que são homofóbicas, me têm como inimigo, não como adversário político. E essa é a característica do governo eleito. Foi converter os adversários, os derrotados nas eleições, não em adversários políticos, não em oposição, mas em inimigos a serem, como disse o próprio presidente em sua última manifestação, e aqui já vou encerrando, em sua última manifestação na Avenida Paulista, falando diretamente da sua casa para um telão para milhares de pessoas na Avenida Paulista, ele declarou que, se eleito, os derrotados nas eleições seriam tratados dessa maneira, com prisão, morte ou exílio. Foi o que ele disse. Então, diante disso, eu decidi que eu quero viver para dar continuidade a essas causas e, por isso, estrategicamente, sair do país. Preciso me refazer como pessoa porque eu não sou um herói. Já dizia Isabel Allende que o heroísmo é uma ocupação típica. Isabel Allende, na sua versão do Zorro, ela escreveu uma versão de Zorro, ela diz que o heroísmo é uma ocupação mal remunerada, típica de suicidas. Eu não sou herói, nem Marte, eu sou um ativista. E o ativismo precisa de nós vivos. A causa pelas quais lutamos precisa que nós estejamos vivos. Então, estrategicamente, para defender a minha vida e da minha família, eu me retirei. Ampliei a fronteira e ampliei o tabuleiro. E dei um recado político poderoso aos canalhas que venceram as eleições na base das fake news e das mentiras. E o recado poderoso foi apontar o esgaçamento da nossa democracia e fazer com que os olhos do mundo inteiro percebessem que um deputado democraticamente eleito foi impedido de exercer o seu mandato por conta da violência que se exerce, se exercia e se exerce contra ele. Muito obrigado. Aplausos 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 Uau! Bem, é uma honra para mim também estar aqui com vocês nesse momento em que a gente não só ocupa o cinema Com uma pauta tão legítima que é a luta pela terra Mas também com uma pauta que é a defesa da existência Quem diria que em pleno século XXI estaríamos lutando para nos manter vivos E isso é muito tocante porque não está distante de nós É uma coisa que está em nós E a gente precisa defender isso Tem todo o nosso apoio, o Jean já disse isso para ele hoje A gente passou o dia juntos Tivemos a feliz sorte de passar o dia juntos E de falar que o Movimento Sem Terra não só se sensibiliza Mas também se coloca em luta na defesa da sua existência Para continuar fazendo o que você fez de melhor Que é a defesa de grupos que são invisibilizados Porque não é uma felicidade, uma alegria dizer que nós Enquanto brasileiros e brasileiras desconhecem a sua história As suas raízes Porque a gente foi invadido em 1500 E desde então a gente sofre o genocídio da população indígena Que eram milhões Depois tivemos aí a vinda dos negros Que não foi um tráfico em que muitas pessoas foram colocadas A sua condição de escravas E quando resistiam a essa situação Muitos de nós, negros e negras Fomos mais uma vez retirados da história Ou tentado a sua existência ser retirada da história brasileira Então está em Berlim em 2019 Com um filme que trata dessa questão histórica Que é a questão agrária no Brasil Vestindo essa camiseta desse movimento Que há mais de 34 anos Acabamos de fazer agora em janeiro 35 anos de história Em que a gente se põe a lutar por uma história Por um projeto de vida Que não é esse que está posto aí Em que a existência ameaçada É uma gratidão muito grande E de saber que vocês estão aqui hoje Para nos ouvir É uma felicidade maior ainda Porque nada está perdido Muita coisa a gente perdeu Mas a gente tem um mundo a ser conquistado Não tenho medo do medo Quero paz e aconchego Quero estar contigo agora Enamorar essa vitória Evocando então essas palavras e essa poesia É que a gente diz que somos lá de Goiás Fazendo militância do movimento Sem Terra lá E que desde 2016 Esse movimento social Que já existe há tanto tempo Foi processado Pelo Ministério Público Categorizando a luta pela questão agrária em Goiás Como uma organização criminosa Lembrando que em 2016 Nós tivemos esse golpe de Estado Que foi orquestrado Inclusive fora do país E a gente depois pode conversar Sobre essa escalada Vertiginosa de ofensiva A América Latina E o grupo O MST Também foi De certa forma Açoitado Com esse processo Em que nós tivemos Quatro lutadores E lutadoras Tendo aí a sua Existência também ameaçada Tivemos dois presos O Waldir Minerovski E Luiz Batista Borges Que inclusive o Luiz Passou um ano Na prisão E que respondeu Ao chamado imediato Da polícia E que ao se apresentar Foi preso Temos resistentes A prisão Natalino de Jesus E Jessica Santana Por estarem Nesse acampamento Nessa época de 2016 Fazendo luta pela terra Levando ao debate A democratização da terra Também a denúncia De que aquela usina Santa Helena No sudoeste Do estado de Goiás É uma sonegadora fiscal É uma fraudulenta Além de não cumprir A sua função social Deve mais de 10 bilhões De reais Ao estado brasileiro E a esse estado brasileiro Que deveria observar A sua constituição E ver que Desde 1988 Nós temos assegurado Em constituição O direito à terra O direito a viver e morar E trabalhar a terra Mas isso não é observado Porque é estrutural No Brasil Que a gente tenha As nossas terras confiscadas Que a gente seja Uma sociedade Que é educada Para continuar Nesse mesmo pensamento Colonial Neoliberal Inclusive Na atualidade Mas que ainda tem O conservadorismo E o direito À propriedade privada Como algo De mais De objeto direto E ainda Uma estrutura escravista Em que Nós Temos O assalto Aos direitos Todos os dias E se tratando Desse racismo Que é Intrínseco À nossa história Então É em 2016 Que o movimento No estado De Goiás Ele é criminalizado Duas pessoas Presas E muitas Pessoas Que fazem A luta Pela terra Se sentindo Ameaçadas Porque obviamente No Brasil A questão agrária Deveria ocupar As páginas Do debate À política Do debate Ao acesso Enfim Ao desenvolvimento De distribuição De renda Só que a gente Acaba ocupando As páginas Policiais Ou você está morto Ou você está perseguido E a gente não Trabalha a questão agrária Onde ela precisa ser pautada Que é como direito À terra E a gente teve Então desde 2016 Uma ofensiva Muito grande À democracia Isso que o Jean Coloca Pode ser verificado Através Da reforma Trabalhista Em que por exemplo Falando enquanto Sem terra Ou de trabalhadora rural Você pode ter O seu trabalho Trocado por Comida E moradia Então A gente volta À escravidão Em que o seu trabalho Ele não precisa ser Um trabalho digno Um trabalho que te possibilite Acesso à cultura À educação À uma nova matriz De produção Baseada na alimentação Saudável Na agroecologia Mas você tem Simplesmente A troca Por um lugar Medíocre Para dormir E um prato de comida Para garantir A segurança alimentar Você tem Uma reforma Da previdência Em que nós Mulheres Temos Não só do campo Mas também na cidade A retirada De você poder Ter acesso À licença maternidade Que aqueles Quatro meses Garantidos Que já é pouco Garantidos Para você cuidar Dos primeiros meses Do seu filho Da sua filha É retirada E você tem Que trabalhar Trabalhar mais E ganhar menos Porque a mulher Simplesmente engravida E ela não pode Ser considerada Um ser Que merece Esses direitos Asegurados E mais Então você tem Uma escalada Da expansão Agrícola Em que você Observa A Amazônia Não como Um ambiente A ser preservado A ser conservado Mas você vê Sobre a perspectiva De um capital Financeiro Internacional Em que Quanto mais Desmatamento Houver Mais monocultivo Tiver Melhor vai ser Para as commodities Melhor vai ser Para o modelo De mercado Agroexportador Então você tem Uma escalada De retirada De direitos E de ofensiva De grupos Identitários E de grupos Sociais Em que Não há o debate Em si E por si Para pensarmos Uma nova Matriz Econômica Ou um novo Projeto De sociedade Você tem Você chega Em um estado De barbárie social Em que Nesse momento No Brasil Está morrendo Muita gente Ou nas periferias Urbanas Ou nas comunidades Indígenas Justamente Pelo direito À existência E pelo seu direito Ao seu território Então Um espaço Em que a gente Ocupou Na Berninale De evidenciar Essa questão agrária De colocar O protagonismo Do MST Não Nessa perspectiva De terroristas Porque Terrorista Que faz Plantação saudável Terrorista Que é o primeiro E o principal Exportador De arroz Orgânico Da América Latina Você pode Levar o debate A um nível Digamos assim Discutível Porque no Brasil Esse espaço aqui Provavelmente Ele poderia Estar sofrendo Algum ataque Nesse momento Então Além do mais E não Menos importante Finalizando Já a minha Participação Você tem A vida De mulheres Que são Colocadas Ou caracterizadas Como algo Que é muito Relevante É muito natural Você acordar No Brasil E ter lá A morte De mais uma mulher Cometida Pelo feminicídio Pelo crime Passional Pela violência Doméstica Em pleno 2019 Nós nem Terminamos Fevereiro Não chegamos A essa data E a gente Já tem Mais de 120 Mulheres Mortas E a gente Não vê o Estado Brasileiro Se mexendo Para debater Para encontrar Soluções Para colocar Nossa Constituição De fato Na prática Então Um ativista Como o Jean Um grupo social Como é o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra Ter Um espaço Reduzido Não só Na grande Mídia Mas também No entendimento De muitos Brasileiros É você Ter A perspectiva De amanhã Ter um aumento Do neofascismo Muito grande Da tipificação De terrorismo Muito grande E da gente Ter muita gente Que faz luta social Morta Muito grande Porque a realidade Ele assumiu agora Mas essa cultura Do ódio Essa cultura Do que o inimigo Ele precisa ser abatido De que O que é diferente Do que não pensa Como eu Não existe o debate Não existe A socialização De ideias Existe o que precisa Ser abatido É o negro Pobre A negra Pobre É o pobre Que anda De avião É o pobre Que conseguiu Entrar na universidade É o pobre Que consegue ir A lugares Que ele Com certeza Não iria Antes desse Momento De governo Progressista Que foi Lula E que foi Dilma Óbvio Gente Teve muitas coisas Que a gente pode Apontar Que houve Contradição Mas não tínhamos Esse espectro Do neofascismo Rondando a sociedade Brasileira Houve mobilizações Em que Os manifestantes Não eram Vistos como alvo É claro que Uma coisa A gente precisa entender Uma coisa É a estrutura Do Estado E outra coisa É quem assume O governo E obviamente Se eu tenho um governo Que ele Fortalece mais Essa estrutura De Estado Antidemocrático De violência De Como eu vou dizer Dessa cultura Do ódio Como eu disse Dessa escalada Vertiginosa Da violência A gente de fato Fica apreensivo Em fazer luta No Brasil Mas a gente Gostaria de reforçar Porque nós estamos Também atentos E nós continuaremos Fazendo luta Porque aí A gente sabe Que Essas contradições Existem Essas contradições Precisam ser denunciadas Nós precisamos Ocupar esses espaços E falar por aqueles Não pelo direito Tomando lugar de fala Mas de fazer denúncia De dizer Está acontecendo isso É o Pedro Gonzaga Que é morto Em um supermercado E ninguém faz nada E ninguém se move É o povo Que morre no campo São os negros São os quilombolas São os ribeirinhos As quebradeiras de coco Que são exploradas Em suas condições Mais Pífias de trabalho Então a gente Está aqui Para dizer Que a gente Vai resistir E que a gente Segue lutando E que a gente Não vai se acovardar E pelo fato De nós Estarmos cada vez Mais juntos Tendo essa solidariedade Internacional Faz com que A gente leve A nossa luta E que mostre Também Que através Da igualdade Social Da justiça social A gente pode ter De fato Um novo tipo De sociedade Porque esse Já meio que Se esgotou E não nos cabe mais A gente precisa De mais direitos A gente precisa De mais acesso A gente precisa De uma alimentação Saudável A gente precisa De mulheres Ocupando cada vez Mais espaços De poder A gente precisa Ter condições Dignas de vida E de existência Então resistiremos Frente a tudo isso Obrigada Resistiremos Agora Agora Fazer essa dúvida Muito obrigada Bete Muito obrigada Eu tenho uma pergunta Para o Jean Gostaria de ouvir A sua análise De como entender A violência política E o espaço Que a violência política Ganhou na vida No Brasil Por meio Das instituições Democráticas Vendo que Pessoas centrais Da vida política Brasileira Como o ex-presidente Lula Como você Como Marielle Franco Têm sido Incessadas Na sua atividade Política Bom, é uma pergunta Bem complexa Que tem muitos caminhos Muitas perspectivas Por meio Através das quais Podemos Responder Essa pergunta O Brasil O Brasil O Brasil Como eu disse no início Sempre foi um país Que se notabilizou Por um nível alto De violência política De violência contra Defensores De direitos humanos Assassinatos De jornalistas Por exemplo Sobretudo Os que denunciam As oligarquias E os grupos Que controlam Currais eleitorais No Brasil profundo Como para citar Caetano Veloso Aqui O império da lei Não chegou Ao coração do Pará Por exemplo Então Se a gente vai Para o sul do Pará A gente vê Um outro Brasil No interior do Mato Grosso Você vê Barbaridades Sendo praticadas Meninas Sendo exploradas Sexualmente Sendo arrastadas Por carros Eu presidi a CPI Da exploração sexual De crianças E adolescentes Com Érica Cocay Ela como vice-presidente Eu como presidente Ela como vice-presidente E a gente conseguiu Prender Por exemplo O prefeito de Quari Que estava Diretamente envolvido Numa rede De exploração sexual De meninas Então O Brasil Sempre foi um país Que se notabilizou Por esse Por esse aspecto Ao mesmo tempo Em que afirmava Por meio da propaganda turística Uma imagem Que não deixa Também de ser verdadeira Nossa Que é uma imagem De alegria Uma imagem De resistência E que De carnaval Por exemplo Levando em conta Que o carnaval É um espaço De resistência A todo esse horror Mas eu diria Que Nós somos um país Que vivemos 350 anos De escravidão 350 anos De escravidão Dos povos Da África Subsaariana Que foram levados Para lá Para trabalhar Como escravos Em troca de comida E um lugar Para se deitar E quando Após 350 anos De uma luta Pela abolição Da escravatura A abolição A escravidão Foi abolida Ela foi abolida De uma maneira Ridícula Uma lei Uma lei áurea Que apenas Dizia que os escravos Estavam livres A partir daquela data E ponto final Nenhuma política De inclusão Dessa mão de obra Agora Que deixava de ser escrava Nenhuma política De inclusão Dessa mão de obra No mercado de trabalho Foi desenvolvida Ao contrário As elites brasileiras Traçaram Uma política De embranquecimento Da sociedade De eliminação Do componente africano Importando Uma mão de obra De brancos Europeus Para ocupar O lugar dos negros Na lavoura O racismo Portanto É uma viga mestra Que atravessa O problema Da desigualdade social No Brasil O problema do Brasil É um problema De desigualdade social Do abismo Entre ricos e pobres Da concentração De renda Na mão de poucos E nesse sentido Eu concordo Com o Gessé de Souza No livro dele As elites Do atraso Mas A gente não pode esquecer Que atravessando Esse problema Da desigualdade Está A questão crucial Que nunca foi enfrentada Do racismo Da exclusão Da marginalização Da ausência De oportunidade E do uso Das instituições Do Estado Para reprimir E eliminar Uma gestão Da pobreza E da pobreza negra Por meio da violência E do encarceramento Então nós somos Um país racista Racista Primeiro ponto Segundo ponto Nós somos um país Colonizado por cristãos A princípio católicos Depois chegam os cristãos Das igrejas protestantes históricas E por fim Os neopentecostais Que hoje constituem O fundamentalismo religioso No Brasil E o cristianismo As religiões do livro Digamos assim Por mais que Muitas delas Algumas delas Tenham se transformado E abriguem Pessoas progressistas Que promovem Uma relação Com o sagrado De uma outra maneira E que estão Preocupadas Com a promoção Da vida Ainda que essas Três religiões Abriguem essas pessoas Essas religiões Também abrigam Pessoas Que as convertem Máquinas Que as convertem Essas religiões Em máquinas de morte E de sustentação Da dominação masculina Então o Brasil Sempre foi também Um lugar De derrisão Da mulher E a derrisão Da mulher Ela tem A faceta Da violência Contra a mulher Da subalternidade Feminina Que se expressa De diversas maneiras Na violência doméstica No feminicídio Na exploração Do trabalho doméstico Das mulheres Que criam filhos Que cuidam da casa E fazem a comida E não recebem um centavo E não são consideradas Trabalhadoras Passando pela exploração Das empregadas domésticas E aí eu não estou falando De algo que está distante De mim A minha mãe Foi empregada doméstica E duas das minhas irmãs Trabalharam nas casas Dos outros De graça Em troca de comida Porque eu Como outros tantos brasileiros Que nascemos No Brasil profundo Vivi boa parte Da minha vida Abaixo da linha de pobreza Do que os economistas Chamam de linha de pobreza O Brasil também Por conta dessa Herança cultural Judaico-cristã É um país Que aí a outra face Da derrisão Da mulher Do feminino Se expressa Na homofobia Ou na homo-lesbo-transfobia Então nós somos um país Que nunca encaramos A sério Esses problemas Não há no Brasil Um museu Da escravidão Como há Em diversos países Da Europa Um museu do holocausto Por exemplo Esse mal Perpetrado Contra uma comunidade E a ausência De reparação Nunca foi discutida Muito pelo contrário Esse assunto Sempre foi apagado E as pessoas fingem Que não são racistas Porque elas têm Até amigos negros E sobretudo São valores Reproduzidos Por uma classe média Que mira As elites Que quer se parecer Com as elites E se distanciar Dos pobres Então todo esse caldeirão Permitiu O que eu chamo O que eu tenho chamado De histeria coletiva Que se passou no Brasil Porque não há Explicação racional Para o fato De a maioria Do povo brasileiro Ter votado Num sujeito Que não apresentou Um programa de governo Ao país Não disse ao país Em momento nenhum Qual era a sua proposta Para a segurança pública Não disse ao país Qual era a sua proposta Para a questão agrária Não disse ao país Qual era a sua proposta Para a infraestrutura urbana Não disse ao país Qual era a sua proposta Para a educação E saúde Ele não disse nada Acerca disso Ele fugiu De todos os debates A única coisa Que ele fez Foi reproduzir Discursos de ódio Contra esses grupos Historicamente Vitimados Esses grupos Historicamente Marginalizados As mulheres A comunidade Sexo diversa LGBTQ E os negros Sobretudo Os de pele preta Além dos discursos De ódio Proferidos Sem qualquer cerimônia Num país Que se diz democrático Sem que as instituições Que se dizem democráticas Tomassem Assumissem Sua responsabilidade De conter isso O ministério público O poder judiciário Além disso Ele contou Com um financiamento Subterrâneo Ainda por ser explicado De fake news Propagadas Em massa Graças às novas Tecnologias da comunicação E da informação Que impactaram E impactaram Para sempre Os processos eleitorais E a democracia E isso Não é um problema Só do Brasil Aliás Eu acho que a repercussão Em torno da minha decisão Foi tão grande No mundo inteiro Porque o mundo democrático Está preocupado Com o que se passou No Brasil Se isso pode ser reproduzido Em seus próprios países Ou seja Uma população Renunciar A um debate Sério Profundo Pautado Na honestidade intelectual Pautado Nos fatos Para aderir A fake news Para aderir A mentiras E a declarações Absurdas Contra minorias Então Esse nível De violência Esse caldeirão Que nós somos E que nunca reparamos E que nunca discutimos A fundo Permitiu Não só Que esse sujeito Fosse disputando A hegemonia Fosse ganhando Como também A violência política Fosse sendo naturalizada Não há uma prova Não foi apresentada Até hoje Uma prova De que Lula Cometeu os crimes De que ele é acusado Não há prova O último processo Em que ele foi condenado A sentença da juíza É uma piada Para qualquer aluno De direito sério Falo de aluno De direito sério Porque ela cita Uma mesma pessoa Que tem dois nomes Como pessoas diferentes Como argumento Para justificar Que Lula De fato Recebeu benefícios O uso político A atuação política Da justiça Foi descarada No Brasil O judiciário Decidiu agir De acordo Com os interesses Da sua classe social E não com o republicanismo Não com o princípio De justiça E aquilo que sempre Foi historicamente praticado Contra os pobres E contra os pretos E as prisões Estão cheias de pessoas Condenadas Sem prova Inocentes Que estão na prisão Seja porque Tinham baseado Ou seja porque A polícia Plantou um kit drogas O que já era praticado Contra os pobres Passou a ser praticado Contra uma ala Do espectro político À esquerda E notadamente Contra o PT E desde então Eu me insurgi Contra essa postura Do judiciário E eu dizia Aos meus companheiros De partido Nós precisamos Ser solidários ao PT Porque não vai ficar no PT Não vai parar no PT Então quando eu era Interpelado E diziam Você está muito petista Eu dizia Não Eu estou muito democrático Eu estou muito republicano Não é porque eu não sou do PT Que eu vou aceitar Esse nível de violência Então nós chegamos É uma escalada De naturalização Que começa com o processo De Lula O processo de demonização Do PT Na verdade A violência praticada Contra os membros Desse partido E da esquerda Em lugares públicos Como aconteceu Como aconteceu Como aconteceu com Guido Mantega Como aconteceu com Humberto Costa Como aconteceu comigo Muitas vezes Das pessoas insultarem E partirem para cima de você E gravar vídeos De famatórios Que depois eram compartilhados Na internet Passamos pela prisão Injusta do Lula Pela execução De Marielle Franco Sem que dê uma resposta E tudo isso Vinha sendo naturalizado Naturalizado Como se fosse Como se tudo estivesse Ocorrendo bem Então eu decidi Cumprir o papel Daquele menino Da fábula Que quando todo mundo Vendo o rei nu Finge Que ele está vestido Por medo Por constrangimento Ou porque acha Que o rei é mais bonito nu Eu decidi cumprir o papel E dizer Que o rei está nu Eu decidi parar De naturalizar Aquilo que não pode Ser naturalizado Não é natural Que um deputado eleito Faça elogio A um torturador Quando o Brasil Assinou todos os tratados Assignatário De todos os tratados De direitos humanos Que tratam a tortura Como um crime De lesa humanidade Não é natural Não é natural Que um deputado Diga a sua companheira A sua colega De parlamento Que não a estupra Porque ela não merece Por ser feia É inadmissível Que se trate isso Como foi tratado Então o Brasil Foi naturalizando Essas violências políticas Até que chegamos A esse ponto Então eu decidi Gritar para isso E dizer Não, chega Eu preciso dizer ao mundo Que o que está acontecendo No Brasil Não é certo Não é correto A nossa democracia Hoje é uma estrutura Oca Oca Nós não temos democracia No Brasil A nossa democracia É uma democracia De fachada Quando o ministro Da justiça É o mesmo homem Que prendeu Lula Para beneficiar O candidato Que se elegeu Nós vemos claramente Que tem alguma coisa Errada E esse ministro da justiça Já vou concluir E esse ministro da justiça Tão decantado Como paladino Da moral Dos bons costumes E da probidade Se cala Cinicamente Diante dos fatos Que apontam O envolvimento Do presidente Da república eleito E de seu filho Em esquemas de corrupção Quando ele Além de se calar Oferece um pacote De segurança pública Que dá força de lei A aquilo que a polícia Já pratica No vácuo da legalidade Que é matar Pessoas pobres E sair impune A gente vê Que a nossa democracia Não existe Não existe democracia Então nesses momentos É fundamental A gente pensar Estratégicamente Se eu estivesse lá dentro Talvez eu não tivesse Conseguido Chamar a atenção Do mundo Para o que está acontecendo No Brasil Nesse momento Nós também Temos que aprender A jogar Nesse momento De violência política E entender Que essa não é Uma questão só Do Brasil Volto a dizer A partir dos semelhantes Ao PSL Emergindo aqui Emergindo em Portugal Emergindo na Espanha Emergindo na Colômbia Emergindo em diferentes lugares Essas pessoas São contrárias À vida São contrárias Ao mundo inclusivo São contrárias À equidade de gênero Ao empoderamento Das mulheres Ao tratamento Com respeito De mais da metade Da população Do planeta Que são as mulheres São contrários À sustentabilidade À exploração sustentável Dos recursos naturais E sobretudo Contrários ao bem-estar De todos Que querem privilégios Mas nós temos o papel De enfrentar Essa violência E de enfrentar Essa estratégia Da extrema direita Nesse tipo de articulação Que estamos fazendo aqui Obrigada E também Caso do MST A gente também sabe Que a violência Não vem de agora Como a Beth já fez Um apanhado histórico Nas considerações Iniciais dela Mas eu gostaria De saber Qual é a leitura Atual Qual é a análise Política Que o MST Tem feito E qual é a sua Perspectiva Como mulher Sem terra Do que está acontecendo Em termos de violência Política No Brasil atual Bem O movimento Sem terra Nasce Num período Em que Quando foi gestado O movimento Criado O movimento Tomado Essa decisão Num período De ditadura Militar No Brasil Também Estivemos Em ativa Durante O período De redemocratização Depois Passamos Por um governo Fernando Collor De Melo E que também havia-se Uma escalada De violência Forte Em relação Às mobilizações E manifestações De volta pela terra O governo De Fernando Henrique Cardoso Que protagonizou O massacre De Eldorado Escarajás No norte Do país Em que mais De 20 Sem terras Foram Executados Justamente Por estarem Em luta E quando a gente Fala Da luta No Brasil A gente já Perde Em memória Muitos fatos Históricos E entender também A região norte Do país É não saber De muita coisa Que se passa lá Depois Tivemos O governo Lula E Dilma Com Essa manifestação Das políticas Públicas Agrárias E o movimento Nesses Nesses 35 anos Nunca deixou De fazer luta Entendendo Que nós Vivemos Uma luta De classe Em que uma Classe Enxerga Que todos Os meios De produção Têm que ser Seus Em que a Concentração De terra E de renda Deve ser De um Pequeno Grupo E aquele Outro Grupo Tende A ser Explorado Então o movimento Sem terra Entende que Esse momento É um momento Crítico De não só Crise Estrutural Do próprio Capital Mas É o O Momento Em que a Gente Olha Para a Guerra na Síria E acha Beleza É lá Em que a Gente Observa O que Acontece Com o Povo Palestino Beleza Mas está lá E que as Pessoas Não mais Se incomodam Em que as Pessoas Não mais Se colocam É Observar Isso Com esse Estranhamento Que o Jean Falava Então se Nos foi Colocada Essa condição Histórica De continuar A luta A gente Vai continuar A luta Evidentemente Que não Achando Que a gente Desculpa Falar de modo Bem informal Mas não é Achando que a gente Tem peito De aço E que Beleza Vem cá Lei Antiterrorismo Vem cá Liberação De armas Mas a gente Precisa Se fortalecer Mais Enquanto Movimento Essa condição De a gente Olhar Para dentro Da organização E continuar Fazendo Formação Política Importante Em que a gente Precise Ter uma Política Agrária E um Programa De reforma Agrária Que nós Enquanto MST Construímos Ao longo Desses 35 Anos Um projeto De reforma Agrária Popular Que não Que não Que não é Só pensada Na perspectiva Do campo Mas também Perspectiva Da cidade Em que a nossa Condição É de colocar Um alimento Limpo e saudável Na mesa Do povo Brasileiro Que o povo Isso e continuar Fazendo luta Porque essas Contradições Não é comum Gente Ter um militar Para discutir Reforma Agrária Em que o Instituto Nacional De Colonização E Reforma Agrária Que é o INCRA Tenha lá Um ruralista Enquanto Presidente É um ruralista Que vai tratar As demarcações De terras Indígenas De terras Quilombolas Não é normal Que os militares Estão assim Tomando Posições Importantes No governo E nós precisamos Fazer denúncia Isso Nós precisamos Se fortalecer Eu preciso Me doer Com a dor Do outro Eu preciso Me indignar É como diz O Che Guevara Se você Se incomoda Se você É açoitado Por esse sentimento De indignação Isso quer dizer Que a gente Precisa estar Mais próximo Precisa estar Unido A gente tem Que observar A prisão Do Lula E entender Que o que está Acontecendo Com ele É condição De preso Político Sim Se acontece Isso com um cara Que fez tanto Pelo povo O que vai ser Comigo Que estou lá No meu acampamento Fazendo luta Pela terra Então a gente Precisa se fortalecer O movimento Não vai se isolar Nesse momento Nós vamos fazer O que nós Estamos chamando De resistência Ativa Não é ser resistente Embaixo da mesa Mas é Impontando as Contradições É fazendo denúncia É mostrando Beleza Temos um problema Que é agrário O que nós Também estamos Propondo Quais são as nossas Propostas Em relação Ao movimento Que tem acumulado Tanto Durante esses 35 anos Como é que a gente Consegue fazer Produção agroecológica De arroz Exportar Sou suspeita Para falar Mas exportar O melhor arroz Orgânico Do mundo Então Então a gente Precisa dizer Que a gente Bebe em fontes É desse processo Histórico Tão negligenciado E que tem sido Constantemente apagado A gente não pode Achar normal Uma pessoa Que assume O Ministério Do Meio Ambiente Dizer que nunca Conheceu Chico Mendes Que nem sabe Quem é A gente não pode Deixar ser apagada A memória De Paulo Freire Que tanto Nos inspira Com sua Condição Da educação Enquanto Uma educação Emancipatória Que a gente Precisa ter acesso A um pensamento Crítico Em que a gente Precisa dizer Que a educação No Brasil Sofre uma ofensiva Já tem bastante Tempo Que não é Você ter escolas Que evocam A liberdade De expressão A criatividade A todas essas linguagens Da face humana Mas que Tudo bem Se a gente tem Uma reforma Do ensino médio Em que a gente vai A gente vai ser educado Para atender Uma necessidade De mercado Uma necessidade De indústria E que a educação Em si Para si Ela é condenada Então a gente Precisa observar O que acontece A nossa volta Para além Óbvio Do quinhão Da luta Pela terra E evidentemente Que Enquanto mulher Sem terra Me indignar Com o que acontece Com as Marielles Com as Joanas Com as Anas Que só É uma alegria Muito grande Porque assim São milhares de pessoas Que fazem luta Pela terra Hoje no Brasil São milhares de pessoas Que estão embaixo Da lona preta Nesse momento Passando frio Fome Sofrendo ataques E xingamentos E é uma emoção Muito grande Estar aqui E poder falar isso Mas não por mim Mas por todos eles Porque a condição De vida que eu tenho É tão parecida Tanto quanto Então uma mulher Fazer luta Pela terra Hoje É você se deparar Com A ameaça A sua vida A sua existência É ter que fazer Denúncia O tempo inteiro Do sistema patriarcal Porque a gente Pensa E a gente quer Impor também O que a gente pensa Se tanto nos foi Imposto A gente também Está no momento De a gente se afirmar Enquanto A gente Conhece a história Da agricultura E sabe Que as mulheres Têm Se não Uma parte Do corpo Mas todo o corpo Envolvido No descobrimento Da agricultura Então nós Hoje no século XXI Estamos defendendo Essa agricultura Numa perspectiva Agroecológica Numa perspectiva Em que a gente Não precise Expropriar Pessoas Que moram No campo Ou espoliar Tanto gente Os recursos naturais Os bens naturais O que acontece Em Brumadinho Hoje O que aconteceu Em Mariana Há dois anos As ameaças Que ocorrem Hoje Aos bens naturais E aos bens minerais Em que a gente Tem empresas criminosas Que tudo bem Ok Cometendo crimes Devastando Desmatando E a gente Observa Como Tudo bem Não é comigo É como diria A poesia de Brecht Uma hora Leva os negros Eu não faço nada Uma hora Leva os operários Eu não faço nada E na hora De ser eu Quem é que vai lutar Por mim Quem é que vai lutar Comigo Inclusive Não existe Essa cultura Da solidariedade O que acontece Hoje no Brasil É essa cultura Do ódio É essa ameaça Ao outro E ao que é A quem tem Um pensamento Divergente Do que Está sendo colocado Por esse modelo De governo Que eu colocaria Como um governo De base neoliberal Porque Se diz nacionalista Mas quer vender tudo Daqui a pouco Ele quer vender Até a mãe dele Porque Porque Não é normal A gente Observar Um país continental Como o Brasil E querer Vender tudo A bancarrota Sucatear Um sistema Único De saúde Como acontece Hoje no Brasil Sucatear É um estado Que se boicota O tempo inteiro Um governo Que tenta se boicotar O tempo inteiro No sentido De vender tudo Para fora E não se construir Uma política De desenvolvimento Econômica Diferente Dessa que nós Estamos reproduzindo Desde 1500 Desde 1500 E tarará Então É sempre uma economia Dependente Do mercado internacional Uma indústria Manufatureira Uma indústria Que não observa Que Poxa Fazer A reforma agrária No país Hoje É colocar A terra Na sua condição De distribuir Renda Não Mas é muito melhor Você ter Políticas Ambientais Que legalizam O desmatamento De mais de 100 milhões De hectares Na Amazônia Para a gente Aumentar A nossa fronteira Agrícola Baseada Em uma agricultura Agroexportadora Que vende ração Que não vende comida Porque No Brasil A agricultura Familiar Camponesa Abastece Mais de 70% Da sua alimentação Então Não é Não é Verdade Não é Verdade Que o agronegócio Coloca Comida Na mesa Do povo Brasileiro É uma mentira Absurda E que coloca O tempo inteiro Nos meios De comunicação Que o agro É pop É o agro Que Enfim Que Produz a riqueza No Brasil É uma mentira E o tempo inteiro O MST Está sendo atacado Nessa perspectiva De ser enquadrado Como terrorista Porque a gente Faz diferente Obviamente Que Quando você Vai lá Ter a conquista Do assentamento Não é só a terra Que a gente quer A gente quer cultura A gente quer lazer A gente quer poder Existir com dignidade E com dignidade No campo Não é verdade? Então assim Não é só uma distribuição De terra É uma distribuição Digna Das políticas públicas Também de acesso A lazer A cultura A educação Então O movimento Não poderia se curvar Nesse momento histórico Tão delicado As mulheres Sem terra Em 2019 Sairão às ruas Mostrando Através de ações Humanistas De solidariedade O nosso lema Que é Pela vida das mulheres Somos todas Marielle Entendendo que nós Mulheres também Temos um protagonismo E somos maioria Da população E nós Que vamos continuar Dizendo Ele não Pela vida das mulheres Por uma reforma agrária Justa e igualitária Então é fundamental Fundamental Esse espaço Essa solidariedade É muito bom também Que o Jean Esteja aqui E que possa Ir em espaços Que a gente Possa não só Dar visibilidade Ao que Aconteceu com Marielle Ao que está acontecendo Com Lula Mas O que acontece Todos os dias Há tantos anos E nós estamos Cansados E cansadas Mas a gente Agora Respira Se fortalece Com essa unidade Entre a esquerda Que a gente precisa Necessita Demais Então não está na hora De a gente dizer Que eu tenho Essa melhor forma Eu tenho Essa receita Mas a gente Conspirar junto Se fortalecer junto Porque Não Pode ser uma noite Que dure 12 anos Como o caso No Uruguai Como rica Mas pode ser Uma noite De 24 anos Como foi A ditadura militar No Brasil Ou pode ser Um outro nível De luta Geracional E que nós Precisamos estar Preparados E conscientes Disso Não vai ser Um Bolsonaro Que vai derrotar As lutas populares E sociais No Brasil Sim Vamos abrir Antes de abrir A Beth Já tocou na pergunta Que eu acho Que todos Todos aqui Também se interessam A questão Da solidariedade A questão Das estratégias De luta E de aliança Na esquerda brasileira Na esquerda partidária Nos movimentos sociais Então eu gostaria Que vocês comentassem Cada um brevemente Sobre A estratégia E o que tem sido Pensado E debatido Antes de abrir Para as perguntas Bom Eu sempre tive Uma postura Inclusiva E dialética Com os demais Partidos De esquerda Sempre fui Ponte Sempre me propus A ser uma ponte Porque mais Que uma identidade Partidária Eu sempre me identifiquei Com causas Com as causas O partido Era apenas O meio Através do qual Eu cheguei Em institucionalidade E que eu Vocalizava Essas causas Então eu sempre fui E essa pessoa Do diálogo Com os diferentes Partidos De esquerda Acho que Mais que nunca As esquerdas No Brasil Precisam Colocar Temporariamente As divergências De lado O espetáculo Que nós Presenciamos Pelas redes Sociais Deprimente De acusações Durante A eleição Do presidente Da câmara Ninguém Precisava Daquilo Nesse momento Em que Fascistas Fundamentalistas Religiosos Burros Motivados Estúpidos Estúpidos Com iniciativa Corruptos Sicários Organizações Criminosas Compõem O governo Federal E a maioria Do parlamento Em que Nós temos Um aumento Da morte Da população Negra Pobre Das periferias Das populações Indígenas Em que Nós temos Um crescimento Da violência Contra as mulheres Contra a população LGBT Em que Os direitos Trabalhistas Conquistados Nos anos 40 Como 13º FGTS Férias Remuneradas Estão prestes A desaparecer Quando Haverá Precariedade Do trabalho A ponto De pessoas Se prestarem A trabalhar Por comida Como escravas Eu acho Que a esquerda Deveria Deixar De fato As divergências De lado Os egos De lado E pensar Em uma estratégia Comum Eu fiquei Muito feliz Quando Do anúncio Da minha Decisão De não assumir O mandato Por causa Das ameaças De morte Eu fiquei Muito feliz De que Imediatamente Se teceu Uma rede De solidariedade Em torno Da minha pessoa Que reuniu Inclusive Pessoas Que até Aquele momento Estavam Brigando Entre si Eu acho Que nós Temos Tudo ao mesmo Tempo Agora Nós temos A causa Do Lula Nós temos A memória Da Marielle E a descoberta De saber Responder As três perguntas Quem matou Quem mandou Matar E por que E nós temos Os direitos Dos trabalhadores E das minorias Em causa Para que a gente Perca tempo Com esses Ataques O que Ciro Gomes Fez Com todo o respeito As pessoas Que gostam Do Ciro Gomes O que Ciro Gomes Fez Na Bienal da Uni Foi desnecessário Desnecessário Ainda que ele pense Aquilo Não era o lugar Para ele dizer aquilo Há um respeito Há que se ter um respeito Pelo presidente Lula E pela dor Do presidente Lula E da sua família Não estamos falando De uma pessoa qualquer Estamos falando Do cara que tirou 40 milhões De pessoas Da miséria É isso Estamos falando Do partido Que garantiu Direito Trabalhista As empregadas Domésticas Então Urge Que as esquerdas Tenham uma estratégia comum E pensem Em como disputar Corações e mentes Utilizando As novas tecnologias Da comunicação E da informação Nós temos que pensar nisso Todo o movimento Que fizemos No segundo turno Que foi bonito De sair às ruas De oferecer café com bolo De chegar a pessoas Que a gente não costuma chegar De ouvir essas pessoas De conversar com elas De dilatar suas subjetividades Essa tarefa A gente tem que continuar E aí eu quero aproveitar Aqui a presença De amigos meus Que são artistas Que são atores de teatro Atores de televisão Do cinema Que participaram Que integraram agora Um filme Além do documentário O chão A Berlinale Também exibiu Um filme Que é necessário Que é uma obra-prima Já nasceu Uma obra-prima Que é Marighella Eu quero falar Do papel Desses artistas Nesse trabalho De ampliação De dilatação Das subjetividades Porque percebam Toda vez que há Ditaduras Autocracias Teocracias O que o fascismo Triunfa As duas áreas Primeiramente atacadas As três áreas atacadas São as áreas Da educação Da comunicação E da cultura Que são as três áreas Que permitem A construção Da consciência crítica E da dilatação De subjetividades Só as artes Podem mostrar Para nós mesmos Os nossos escuros Só as artes E o conhecimento Podem permitir Que a gente reflita Sobre os monstros Que habitam Dentro de nós Só as artes O pensamento A filosofia Podem nos levar A identificação Desses monstros Que banalizam o mal Como a gente Está vendo acontecer Em diversas partes Do mundo Então a esquerda Tem aí na frente As esquerdas Uma tarefa É grande Mas necessária E para que essa tarefa Seja cumprida Nós temos que estar Mais unidos Menos egos Menos ataques Deixem de reclamar Procurem o alvo Vamos identificar Qual é o alvo Dos nossos ataques Será que é correto Atacar Daniela Mercury E Caetano Veloso Nesse momento E acusá-los de racista Quando eles não são racistas Será que é correto Atacar Manuela Dávila Que nem se envolveu Nem deputada é Por causa da decisão Do PCdoB De apoiar Rodrigo Maia Será que é Manuela O alvo Será que é Marcelo Freixo Que tem que ser atacado agora Nós temos Inimigos Das nossas agendas Inimigos Da democracia Demais Para nos ocuparmos A gente precisa dessa união É tirar o alvo de nós A gente está Num debate Numa disputa narrativa Muito grande Então até que ponto Esse alvo que está sendo colocado Em nós Nós estamos fortalecendo ele E até que ponto A gente Digamos assim Ao invés de contrapor Uma narrativa A gente só Acaba reforçando Então do ponto de vista Dos movimentos sociais A gente precisa garantir Que essa agenda De 2019 Que começa agora Com Com a luta das mulheres A gente precisa de fato Ter aí essa unidade Essa solidariedade Para que nós Não só possamos Nos fortalecer Mas também Fazer denúncia E continuar denunciando A gente precisa fortalecer As frentes De solidariedade Sejam nacionais Ou internacionais De combate A esse momento Desse Desse fascismo Que se apresenta Mas que não é Não vai ser Como 1940 Gente Vai ser Esse neofascismo Baseado nisso Nessa cultura do ódio Nesse fake news Que não é explicado Na mamadeira de piroca Que disseram Que estavam Sendo Distribuídos Então Essa condenação Do Lula E E assim Essa negligência Que acontece Da banalização Da barbárie Então É o momento Que a gente precisa Se unir E daí não é Disputa de palanque Qual vai ser a esquerda Ou qual vai ser O movimento Que tem um discurso Mais importante Para esse momento histórico Mas vai ser Quais são as Diferentes formas Porque o povo Também está cansado Você acordar Quatro e meia da manhã Entrar no ônibus Apertado Enquanto mulher Você não sabe Se hoje Vão gozar No seu ombro Ou na sua cabeça Você tem Assim Uma condição De trabalho Sub-humano Mas você precisa Se submeter a ele Porque você precisa comer Então como chegar Nessas pessoas É através Da arte Do cinema De diferentes formas De dialogar Com esse povo Que também Não está organizado Mas também Não é por culpa dele É porque a gente Foi deixando Naturalizar E legitimar Tantas coisas A educação Foi sempre Ficando longe A cultura Sempre ficando longe As artes Sempre ficando longe A existência Sempre ficando longe Então nesse momento A gente precisa A gente precisa criar As frentes Em todas as dimensões Possíveis Imagináveis Mas a gente Também precisa Tercer redes Que o que acontece Com o outro Dói em mim A gente precisa Levar A Fazer eles Passar vergonha Entendeu? Tipo, olha Gente Uma mulher que diz Eu não vou Analisar A Damares Enquanto mulher Porque ali deve ter Também uma história De alienação Ela está sendo usada Como um fantoche Mas isso é um outro debate Mas a gente tem uma mulher Que diz que as mulheres Deveriam ficar em casa Inclusive ela Por favor É um bem Que ela faria Porque a gente Não pode de novo Viver Essa valorização Dessa família Heteronormativa Em que as mulheres Têm os piores papéis Subalternos E o seu papel Sempre É de alimentar O capital Com esse exército De reserva Porque as mulheres Não têm Os seus direitos De ser produtivos Assegurados Então o tempo inteiro A gente tem que estar parindo O tempo inteiro A gente tem que estar parindo Sem gozar Inclusive Mas Mas é isso Criar Criar Frentes de solidariedade Ter esse lastro A nível internacional Que é importante É um momento Que a gente não Assim Os monstros saíram do armário Antes fossem os gays Que tivessem saído do armário Mas são assim Os fascistinhas Que dói Porque tem uma mulher falando Ou porque dói Porque tem um negro Em ascensão Porque dói Porque Estamos querendo Colocar comida digna Na mesa do povo brasileiro Então assim É um momento Que a solidariedade internacional Também se faz necessário A gente precisa Tem que ser um mantra Entende? Lula livre Marielle presente Entende? Todo dia você tem que acordar E fazer isso Porque é necessário É necessário Que a gente leve Exatamente Então assim Essa rede Eles se articulam Não tenham dúvida disso Eles se articulam E nós precisamos também Se atentar a isso É uma luta de classes E que nós hoje Possamos ter Um poder econômico De ter algumas coisas Mas assim Esse direito também Ele pode ser Repetidamente retirado Então a gente não Pode perder de vista A solidariedade Entre as causas E as lutas Mas também A solidariedade internacional Que a gente precisa observar A América Latina As ofensivas De tanto Por que será que tantos governos Foram abatidos Estão sendo Hoje é o Trump Que diz Quem é o presidente da Venezuela Por favor Então Então assim É a gente Tecer essa rede De solidariedade Fazer essas frentes Contra o avanço Do fascismo E entender A nossa condição De ativista Que está organizada Ou que não está Organizado Porque Como eu disse antes É uma luta Diária Que a gente Já herdou ela Faz muito tempo Mas É algo Que não vai acabar Mesmo que a gente Tivesse eleito O Haddad Ou Lula Mas é o que está Por trás disso Então eu acredito Que a solidariedade Internacional É fundamental Para que a gente Continue fazendo luta E tentando Aí tecer Um outro rumo Para a nossa história Obrigado 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 E aí